Amoste pessoal, recentemente começaram a surgir várias notícias aí falando que o governo dos Estados Unidos teria abatido OVNIs e vários canais e páginas começaram a postar conteúdos aí falando sobre uma possível invasão extraterrestre ou que esses objetos são de origem extraterrestre e tudo mais e eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando que eu não acredito nem um pouco que isso seja possível pelo simples fato da tecnologia deles ser superior sabe, se é verdade que realmente estão abatendo objetos não identificados pode ter certeza que aquilo ali tem a ver com espionagem de países estrangeiros e tudo mais não tem nada, não é nada relacionado a ET não tá, e agora parece que estão falando, né, não tenho certeza mas que houve um acidente nuclear nos Estados Unidos com um trem que é o maior desastre ecológico lá e eles estão aí nessa de ET pra encobrir, sabe então eu acho bem possível e aproveitando o hype, já que tá todo mundo falando desse assunto aí eu queria deixar aqui um trecho de um vídeo que eu fiz, né, um corte falando sobre isso e tudo mais, e quem quiser ver o vídeo completo eu recomendo fortemente também eu vou deixar ali no final vamos lá bom, eu já adianto, como alguns até já sabem que eu sou defensor de uma visão espiritual dos seres extraterrestres ao meu ver e com base em tudo que eu já estudei os chamados seres extraterrestres são seres que vêm do plano espiritual e não do plano físico pra mim faz muito mais sentido pensar pelo ponto de vista do que eles são seres espirituais ou etéricos, como prefiram chamar e eles vêm na realidade dos planos superiores da existência ou de outras dimensões densidades também vários termos pra se referir a uma mesma coisa e não do plano físico existe sim ets no plano físico de planetas porque o tamanho do universo é impossível que não exista agora, esse pessoal tá em planetas tão distantes mas tão distantes que até agora a nossa ciência não conseguiu detectar nenhum e mesmo se detectar tem coisas que impossibilitam uma viagem entre um planeta e outro então, esses seres eles estão lá presos, entre aspas dentro de seus próprios planetas e não conseguem viajar pra muito longe assim como nós aqui e assim como nós eles também provavelmente se questionam se na vastidão do universo ou por aí não tem outros planetas com vida né, vários podem ser mais atrasados que nós estarem na idade média ainda na idade da pedra outros podem ser iguais ou mais avançados mas não a esse ponto de viajar pelo universo né, igual em Star Wars Star Trek porque pelas leis da física isso é impossível talvez eles explorem suas luas assim como nós talvez até explorem planetas vizinhos como a gente tá querendo fazer agora aqui com Marte né, talvez alguma civilização bem mais avançada até consiga explorar o sistema solar inteiro no qual vive né, quem sabe mas esse é o limite é o limite viajar milhares, milhões de anos luz é impossível não tem tecnologia que viabilize nem organismo físico que suporte nem criogenia nada agora você imagina viajar pelo espaço inteiro né, não dá não dá não no plano físico pelo menos né então, sendo assim os ETs que nos visitam não vêm de outro lugar senão do plano espiritual todos os planetas sem exceção tem seus planos espirituais e é através de lá que viajam isso explica as coisas misteriosas envolvendo eles né, mas sabe o principal de tudo isso é isso saber que os seres extraterrestres são seres espirituais do ponto de vista físico o fenômeno ufológico nem sentido, não faz e eu, como espiritualista sou obrigado a concordar com o pessoal cético e materialista você vai em congressos ufológicos só tem gente debatendo o fenômeno do ponto de vista material só e ai de quem falar que é espírito nossa eles se crucificam eles nem admitem isso porque nem acreditam em vida após a morte em planos espirituais eles é tudo besteira isso aí então mas ao mesmo tempo também não conseguem responder os fenômenos ufológicos estão há 70 anos estudando as mesmas coisas e as mesmas dúvidas daquela época são as de hoje eles não evoluíram um milímetro então você tem o Tsukalos o povo do History Channel lá estudando arqueofologia e todo o programa termina do mesmo jeito que começou só perguntas dúvidas e teorias e nada conclusivo então o pessoal está desde a década de 40 que foi quando o fenômeno começou de forma global estudando coisinha pequena estudando o caso Roswell que aliás é uma mentira do cacete e muita gente vai querer me crucificar por estar falando isso aqui agora mas precisa ser dito se os ETs são seres do plano espiritual esse papo de que eles caíram e o governo americano mantém um deles é pura propaganda mesmo se a gente vê do ponto de vista material isso continua não fazendo sentido nenhum os caras são tão avançados tão inteligentes ao ponto de projetar uma nave para viajar milhões de anos-luz pelo espaço inteiro mas são tapados ao ponto de virem sozinhos e cair em vez de vir com uma grande frota não não faz uma manutençãozinha na nave e deixa ela cair igual o Lércio Fonseca falou uma vez pô os caras conseguem viajar tão longe para vir furar o pneu da nave aqui justo na Terra não em Marte não em outro planeta vizinho na Terra em região desértica ainda em vez de ter no meio da cidade para todo mundo ver não é lá no meio do deserto dos Estados Unidos lá onde só tem cacto entende? então simples questão de lógica sabe então nenhuma arma nenhuma tecnologia que a gente tem chega aos pés desses OVNIs aí mas nem do dedinho do pé só que os governos não podem admitir isso porque imagina o pânico que isso traria então como medida de segurança isso não pode vazar não pode virar público e um pouco por questão de controle também porque o governo americano sempre quis passar a imagem de maioral de poderosão de imbatível nada é mais forte que os Estados Unidos eles que criaram as primeiras bombas atômicas eles que são a maior economia eles que sempre tiveram as maiores tecnologias foi com a entrada deles na primeira guerra mundial que a guerra acabou foi por causa deles que a segunda guerra mundial acabou foi a rendição do Japão entende? então admitir que tinha uma força lá muito mais poderosa que eles não estava fora de cogitação sabe? com base nisso eles criaram então uma pequena farsa chamada da Roswell sabe? isso pra passar a imagem de que esses seres não são tão poderosos assim eles são falhos as naves deles caem e mais aquela farsa de dizer que o governo americano e o russo também tinha tecnologia extraterrestre em sua posse pra passar essa ideia de que eles são super poderosos e podem fazer tudo e tem total controle sobre seres e tecnologia extraterrestre se existem ETs o ser humano é capaz de controlá-los foi essa mensagem que quiseram passar que falta e assim o 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 a o o o A CIDADE NO BRASIL